Olá, seja bem-vindo ao EXP Resolve Linguagens. Sou Cláudia Fumir e vou acompanhar você aqui nessa questão de 2017. Vamos para o comando e nós temos qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. É uma pergunta direta. E a pergunta é qual aspecto? Aspecto em relação a quê? Em relação à organização gramatical. Então, eu estou falando em gramática. Essa gramática está fazendo o quê aqui comigo? Ela atualiza eventos. Eu sei que é uma resenha, já foi apresentado para mim, não vou precisar saber que é uma resenha, mas eu tenho que focar aqui que a gramática atualiza eventos. Quando a gente diz que ela atualiza eventos, a gente vai lá para a aula de linguagens e vai se lembrar de que, para atualizar eventos, o professor de geografia, o professor de história, de filosofia, eles vão citar alguma coisa lá atrás e eles trazem os verbos para o presente. Então, é quando se diz assim, Napoleão Bonaparte invade. Quando a gente diz invade, não é porque é agora, é porque a gente está se sentindo ali no meio da história. Então, atualizar eventos está associado a isso. A gente vem aqui e diz assim, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme. O professor de história faz exatamente isso, ele coloca os verbos no presente para que a gente possa se sentir na história. Aqui nós temos assim, olha, João Zero, Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz porque, há 20 anos atrás, foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no destino. Mas quando ele retorna, descobre, olha aqui, quando ele retorna, descobre. João Zero é um cientista. Então, se a gente sabe que o comando já levou a gente para a parte gramatical e para um aspecto que a gente já sabe o que é, basta agora confirmar. E para confirmar, a gente vai olhar aqui. Letra A, relembrando qual aspecto atualiza. O emprego do verbo haver, em vez de ter, em A, 20 anos atrás, foi humilhado. Olha, o emprego do haver, em vez de ter, não atualiza. Ele transforma, ele coloca a linguagem em uma linguagem mais culta. Se alguém bate na porta do banheiro e a gente fala A gente Ou se a gente fala Tem gente O tem gente, o verbo ter, é coloquial. Então, a letra A não condiz com o que a gente está procurando, porque é uma diferença entre culto e coloquial. Letra B, A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retorna e descobre. Justamente a nossa resposta. Mas, nós somos vencedores. A gente só marca a letra B Se confirmar as outras letras erradas. A letra C diz A repetição do emprego da conjunção más Para contrapor ideias. Olha, a repetição não atualiza eventos. A repetição faz o quê? Estabelece um paralelismo. A gente tem aqui É um cientista genial, mas infeliz. E depois a gente tem também Mas, quando ele retorna. Então, aqui a gente tem oposições. Isso aqui está certo? O mais contrapõe ideias, contrapõe. Mas não é a pergunta. A pergunta era qual aspecto atualiza. Então, a letra C está correta, Mas não responde ao comando. É como se a gente perguntasse assim Quanto é o cachorro quente? E a resposta fosse Pão, salsicha, molho. Está certo. O cachorro quente tem pão, salsicha e molho. Mas não é a pergunta, Não é a resposta para a pergunta. Quanto custa? Então, a letra C está descartada. A letra D diz o seguinte A finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Olha, isso aqui é uma frase de efeito, sim. Porque quando a gente convida Será que ele conseguirá? A gente convida a pessoa a assistir ao filme. Então, isso aqui é uma estratégia. Mas não responde a pergunta. Letra D está fora. E a letra E, que diz para a gente. O uso do pronome de terceira pessoa, ele, ao longo do texto, para fazer referência ao protagonista João Zero. Isso aqui é um recurso anafórico. Então, a anáfora está aqui, mas ela não atualiza os eventos. Ela promove a coesão textual. A letra E também está errada. A gente confirma que é a letra B. E na hora do vestibular, vai feliz para outra questão. Aqui a gente está indo feliz para o próximo vídeo. E eu estou esperando você. E aí E aí E aí E aí E aí